Música Companheiros e companheiras, primeiramente, fora a TV! 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 Companheiros e companheiras, esse, com certeza, é o maior ato do Brasil! São mais de 200 mil pessoas que vieram dizer para o Temer a sociedade não admite esta reforma! A sociedade não quer retrocesso! Por isso, nós e milhares de pessoas estamos nas ruas hoje! Quero saudar as centrais sindicais que vieram aqui! Quero saudar os partidos políticos, os parlamentares e, em especial, os movimentos populares! Aqueles que estão nas ruas, nas periferias, lutando pelos seus direitos! Nós não podemos arredar pé! Nós precisamos conversar com a juventude! Nós precisamos mostrar o que significa essa reforma! O quanto ela é maléfica! O quanto ela prejudica os jovens, as mulheres e os trabalhadores! Por isso, companheiros, o ato tem uma importância muito grande! Nós precisamos sair daqui com uma tarefa! Cada um de nós tem que pressionar os deputados federais da sua cidade, do seu estado! Nós não podemos dar trégua! Aqui em São Paulo, tem vários que vão votar a reforma! Por isso, nós precisamos ir às suas bases e dizer que eles querem trair os votos que tiveram! Nós não podemos sair das ruas! Nós precisamos mostrar a nossa força! É assim que a gente vai dizer não a essa reforma e a reforma trabalhista! Nós temos esse grande desafio! Esse é o primeiro passo! Mas nós estaremos juntos em todos os outros passos para impedir o retrocesso! Por isso, companheiros e companheiras, nós temos que ter uma unidade fundamental nessa luta! E desdizer não a reforma fora a Temer, fora a golpista! Mas nós temos que ter uma unidade que deve ser uma unidade! Tchau, tchau.